Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Delegance Costuras, e o vídeo de hoje vai começar um pouquinho diferente. A gente tá com esse vestido de noiva aí, lindão, e esse vestido, ele tem uma história aí pra contar. Todos eles têm, mas esse eu queria compartilhar com vocês, que é uma coisa que é um pouco comum aqui pra gente. Eu tenho muita noivinha que me liga e fala pra mim assim, Tati, quanto mais ou menos é um ajuste de vestido de noiva? Eu quero só fazer uma barra, eu quero só ajustar a lateral, e algo que a gente enfatiza nos vídeos, oi? E enfatiza nos contatos telefônicos, que o orçamento exato a gente só consegue fazer vendo. Por quê? Esse vestido aqui a noiva trouxe pra mim, e a princípio ele era um alargar, né? Ele tava um pouco justo, então era pra soltar as costuras e fazer bordado. Esse foi o primeiro orçamento que a gente fez nele. Mas, durante o processo de provas, a gente detectou no vestido que não era possível soltar mais. Mesmo que a gente tinha soltado, ele tava apertando no quadril da noiva, tava muito justo, ela não conseguia sentar. E aí, o que a gente teve que fazer? A gente teve que sugerir pra ela um aumento no corpo do vestido, que a gente chama de nesga. Só que esse aumento em vestido de noiva, ele é muito específico. Por quê? A gente tem, quando a gente faz um aumento, ele tem renda, ele tem pedraria, a gente precisa esconder esse aumento com renda. A dona Dilma hoje não vai aparecer muito no vídeo, mas ela vai explicar um pouquinho pra vocês o processo que foi feito nesse vestido. Né, dona Dilma? A dona Dilma me ajudou aí no atendimento. Mostra aqui pra eles, dona Dilma, onde a gente fez o aumento. Por que a gente colocou essa renda, se puder tirar. Aqui pra explicar pro pessoal que tá vendo isso. Foi feito uma nesga. E o que que acontece? Muitas vezes a gente não consegue o tecido da mesma cor por baixo. A mesma tonalidade. Então, o que que acontece? Acontece isso. Então, a gente precisa esconder isso. Então, o que que a gente faz? Então, a gente, né, coloca a nesga. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver? Aqui, ó, foi uma nesga. Deixa eu tentar abrir o túlio aqui pra vocês. Ó, tem uma emenda, tá vendo? Aqui e aqui, tá? E a gente precisa, ao mesmo tempo, também esconder o forro. Como eu não consigo pegar é aqui. Tem uma emenda aqui e tem uma emenda aqui atrás, aqui na minha mão. Tá vendo? E o túlio, ele é um pouquinho diferente do túlio original, porque esse vestido é importado. Então, a gente teve dificuldade de achar o mesmo tecido. Né? Então, aqui foi, abriu, então, um pouco o busto e abrimos aqui o quadril dela, da cintura pra baixo. Então, a gente precisava fazer essa ampliação, precisava ampliar, precisava abrir esse quadril e nós não tínhamos o mesmo tecido e nem o mesmo túlio. Quando é assim, o que que a gente sugere pra noiva? A gente tem dois locais que a gente indica pra que a noiva possa comprar o tecido. A gente deu as pedrarias do vestido e a gente tirou um pedacinho da renda. A noiva foi na loja que a gente sugeriu e ela achou uma renda parecida. Essa é a grande dificuldade de vestido importado. Não se tem a renda igual. Por quê? Porque ele é importado e, às vezes, porque ele é de uma coleção antiga. Então, você não vai achar o mesmo material. Então, a gente fala pra noiva achar algo similar. A renda dele, ele tem uma diferença pouca, mas tem. Como a gente vai bordar ele todo ainda, então, isso vai ficar um pouco perceptível, né, dona Dilma? E aí, gente, aqui que vem o segredo, que às vezes a noiva fala assim pra mim, Ah, Tati, mas é um ajuste simples, é um detalhe simples. Esse vestido a princípio não era algo tão complicado, a gente não ia fazer esse aumento. Era só soltar na lateral e rebordar ele. Aí mudou tudo, porque a gente viu que a quantidade que soltava não era suficiente, a noiva se sentia confortável e aí a gente teve que fazer o aumento. Nesse processo de aumento, a gente teve que tirar as rendas que estavam aplicadas do original, tirar as pedrarias, né, dona Dilma? E colocar. A senhora tem uma base de, mais ou menos, pra esse primeiro momento, quanto tempo a gente gastou nele, assim, de trabalhos, pra desmanchar, vai um dia ou mais? Vai bem uns três dias, só pra desmanchar. Pra tirar as pedrarias e as rendas. Pra tirar a pedraria e as rendas, tudo. E o que que acontece? Que a gente tem que tomar muito cuidado, que é isso que eu falo pras noivas. Quando a gente vai desmontar ele, a gente não sabe o que tem aqui embaixo. Quando a gente tirou as rendas, a gente descobriu vários furos que já tinham no vestido. Então, provavelmente, essas rendas foram colocadas estrategicamente. Ou pra esconder os furos, ou esses furos aconteceram depois. Mas a gente evitou o máximo na remoção de tirar com muita brutalidade e rasgar mais o vestido. Então, o cuidado foi maior. Porque quando você tem um vestido que ele já tem um dano, o cuidado é redobrado, né, dona Dilma? Porque você tem que tomar cuidado pra não rasgar o que já tá rasgado, né? E aí, nesse detalhe aqui, gente, eu não tô mostrando a minha mãe que ela pediu hoje pra não aparecer no vídeo, tá? E aí, nesse detalhe, a gente colocou algumas rendas. A dona Dilma escolheu, ainda tá pra prova. A dona Dilma costurou a renda principal. E essa aqui a gente não costurou ainda por quê, dona Dilma? Pra ver se a noiva vai concordar com a posição, da forma que tá colocado. Esse vestido, infelizmente, gente, ele tem uma leve diferença. Que a gente também só descobriu quando tava na execução, né? Então, né? E na hora que coube no corpo da menina. Na verdade, porque ele não cabia direito. Foram dois detalhes que foram descobertos quando ele entrou realmente no corpo da jovem. O que que foi? É que precisaria largar mais e que a barra precisaria ser aumentada, além de que ela estava torta. Né? Então, foram dois, mais dois detalhes, assim, que não tinham sentido. Que surgiram. Aqui, gente, qual é a preocupação? Às vezes eu recebo muito no canal. Tá, de novo, o vestido tá curto. O que que dá pra fazer? E aí, eu sempre falo pras noivas. A gente precisa ver pra fazer uma avaliação. Nesse caso aqui, o que que a gente sugeriu pra noiva? Como ele tinha um bico de renda, e ele é um vestido mais jovem, a gente sugeriu ela acrescentar mais um bico de renda, parecido com o dela. Esse bico de baixo vai ser todo bordado, então ele vai se camuflar nesse original. Foi o que a gente sugeriu pra ela, porque ele também esconde um pouco do forro. Porque o forro dela também tá curto, mas não vai ficar aparente. Porque como a renda que ela escolheu é uma renda sutaxe bem fechadinha, então não vai ficar aparente o forro. Mas esses detalhes, gente, que eu tô dividindo com vocês, são coisas que a gente vê na hora que tá fazendo, no dia a dia. Então por isso que às vezes a gente fala pras noivas, você precisa trazer o vestido. Há certos serviços que a gente só tem uma visão depois que começa a fazer o trabalho. Esse aqui foi um dele. Tati, e como funciona? Teve acréscimo, fez coisa que não tava combinada. Qual o procedimento que a elegância tem? A gente tem um contrato com a noiva, e nesse contrato tá específico em cláusulas, que pode acontecer de ter modificação no valor mediante novos ajustes. Mas a gente sempre avisa, embora a noiva assine o contrato, ele esteja ciente que isso pode acontecer, a gente manda um e-mail pedindo autorização pra ela pra executar. Então todos os vestidos que sofrem um tipo de alteração em valor, por mínimo que seja, a noiva recebe um e-mail pedindo autorização. Tati, se ela não autorizar, a gente não executa, porque a gente não tem autorização da noiva pra fazer isso. Mas graças a Deus, todas as nossas noivas, elas compreendem o procedimento, elas compreendem que não é algo que a gente inventou, que realmente há necessidade do vestido. E elas conseguem ver isso nas provas. Elas veem a diferença do que a gente tá falando pro caimento. E isso faz com que elas se sintam mais confiantes pra tá fazendo esse trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É só uma pincelada do que acontece aqui no nosso dia a dia. Então são trabalhos que a gente tem que estudar, tem que ter tempo. Às vezes exige que eu fique aqui na sala pra alinhar uma renda com as meninas, mas é um trabalho bem gostoso. Então você noivinha que tá vendo esse vídeo aí, tá pensando em trazer seu vestido de fora, ou comprar o seu vestido de uma outra noiva, de uma liquidação, é possível ajustar, é possível fazer uma modificação nele, desde que você tenha paciência e tenha disponibilidade pra aceitar ideias. A gente vai sugerindo e as noivas vão se sentindo confiantes. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!